E aí rapaziada, certo? Vocês estão com doble chapas No estúdio Kajuru, certo? Mano, o Júlio decolando na nave ali Vamos viajar nessa fita aqui com nós Vem, 041, vai que vai, DJ Oh, oh, yeah Yugi Last Gang Dobble chapas 85, 86 Tá na casa De Curitiba pro mundão Já vou avisando Tô seguro aí Sai a baia, joga fora, vixe Nem me viu, nem me Nem me viu, nem me Nem me viu Sai a baia, joga fora, vixe Nem me viu, nem me Nem me viu, nem me Nem me viu, não Sai a baia, joga fora, vixe Nem me viu, nem me Nem me viu, nem me Nem me viu Sai a baia, joga fora, vixe Nem me viu, nem me Nem me viu, nem me Nem me Nem me Vários na esquina Transporte, rima grave DJ Khalifa sabe O double kamikaze O investimento é alto e vale Cada malote, cada suor Cada garrafa de vodka Levada de baixo Do meu moletom Pro estacionamento No estilo kickflip Conheço bem minha city Skate Nesse prédio Pra essa porra Um remédio Fazendo alucinar Minha gangue Taca fogo Tenho um kit Pra chapar Pega a sprite Troca as beat Night purple Que requente Sou um killa Com a minha glock Sou um killa Com a minha glock Foda o game Faço os game Last thug Só os Memphis Last thug Só os Memphis Last thug Só os Memphis Sai a baia, joga fora Vixe Nem me Viu Nem me Nem me Viu Nem me Nem me Nem me Viu Sai a baia, joga fora Vixe Nem me Viu Nem me Nem me Viu Nem me Nem me Viu Meu contato tá em Miami Fortalece nossa gangue Os dog louco no topo Logo mais tamo em Xangai Com os money pra carai Três apela em Dubai Só com os hit que nós faz Só com os hit que nós faz Back Paia Cê da baia Rolê paia Joga fora Beat paia Imapaya Cê de paia Joga fora Suas regras eu não sigo Cepeler tamo com meus amigos Nem me Viu Tamo invisível Gueto Psico Em outro nível Sai Fala Fora Vixe Nem me Viu Nem me Nem me Viu Nem me Nem me Nem me Viu Sai a baia Joga fora Vixe Nem me Viu Nem me Nem me Nem me Nem me Viu Sai a baia Joga fora Vixe Nem me Nem me Nem me Viu Nem me Nem me Nem me Viu Sai a baia Joga fora Vixe Nem me 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 Cê está no estúdio Cajuru ao vivo Com doblechapas Projeto palco livre Vamo que vamo rapaziada Se liga só Pra quem quer ficar a vontade, é assim IMEX Vamo que vamo Salve pânico maconheiro Avançado Beats this night Smoking As noites fica D Rolos sons do Six Smoking As noites fica aqui Rolos sons do Six Fuck é o police G-R-B-D-O Mil legoas daqui, tipo Spike Lee Eu fiz a coisa certa Vou mais além, pra Zion man Eu fiz a escolha certa Duvido a quem sou Nem tô com o doutor Tô por os meus, tô por amor Minutos dali, me encontro aqui Consagração, deixo fluir Me sinto bem Enquanto passo um ritual pra outro espaço Eu elevo a mente consciente Encontro a luz e vivo aqui Só pra frente, abrindo portais Eu tenho achado, eu tenho ideais Eu tenho espiritão Eu tenho espírito autônomo de mim Seu vocal Eu quero ir Smoking As noites fica D Rolos sons do Six Fuck é o police Fuck é o police Fuck é o police Fuck é o police Smoking As noites fica D Rolos sons do Six Fuck é o police 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 Like it Yeah Yeah No bom chapas Tamo que vamo Tamo junto rapaziada do pânico Maconheiro Rapaziada Combustível é o que pensamos Certo Estúdio Cajuru Salve, salve Palco livre Direto de Curitiba Estúdio Cajuru Salve, salve Ó Vamo que vamo Mais um Chapas Quantas vezes no rolê pela leste De carro cinco horas da manhã é só os peste Yo 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 Ó Manda ver oito cinco Jaqueta de Stolen De Nike Golden Era Os niggas só de quebra Na tela o filme de hoje Se os drinking já tá legal Leões cortando a city Classics na vibe A gangue na king life No som de MC Mack Nos falantes sem massagem Nós tamo tipo Brooklyn Só na malandragem A gata nos buff Pesta Uns 2k relax Tranquiliza na brisa Os flash fica vintage Domingo litoral Tô com as coach na luva Pra ficar na moral Tô com os potes de cunche Que dá até pro natal Ela bebe saque Escuta xadê E as antigas de Laurin Deixaram o clima o rolê E eu decolo a nave Vai girando os KM E eu esqueço do timing As ruas viram viagem Vamo pela cidade As luzes causam miragem Dando tempo no drive 5 horas da manhã Zona Leste Pra Zona Sul Pra Zona Norte Pra Zona Oeste Pra todos os cantos Os fatores Quanto tem quanto tá Quanto tem quanto tá Marca 86 Boando no rolê Deep deck no jet Eu vou seguindo Stop no posto Sprite Completa a luz acesa Ainda é cedo Multipliquei as linhas Eu vim do gueto Bermudão largado Camiseta Brilho aro da carreta Na virida A 40 Me lembrei Num rolê daquele lado Te busquei Rolamos Fumamos Risadas para além Era o além Que você diz que nós devia ir E hoje eu tô de volta pra te pegar E nós sumir Ver o sol raiar é bom Mas bem longe daqui Então vamos Yeah Estamos Tanque cheio Yeah Combustível é o que pensamos Vejo Joias reluzentes em seu corpo Enquanto bebemos a torção Que nos faz Enxergar em dobro Vamos Yeah Estamos Yeah Combustível é o que pensamos Vamos, estamos, 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 yeah Combustível é o que pensamos Vamos, yeah, estamos Aí rapaziada Pode criar sua realidade Se você pensar, você cria Se você sentir, você cria Anjos, são feitos de quê? São feitos de quê? São feitos de quê? Somos luz não comuns Agir rápido Sem limite, enfim, sem limite, enfim Beija as flores, esqueça as dores Poucos que some, joga na lama E deixe-se afundar Purifique a fé, manda Segue, segue as lágrimas Duvidas do início Real ou fictício Por que de tudo isso? E como eu vou mostrar Que não há só um lugar Que eu possa habitar Que não há só um lugar Que eu possa habitar Outro nível, outro grau Estágio mil astral Eclipse mental Da alma e o natural Distante daqui pra evoluir Meu sonho é free Então se li Encontra a luz Arquétipos Que nos conduz Medite a luz pra se encontrar Navegue o ar Sinto chapas Fantástique Líriques Bem que se quis Se elevar Se avançar Protejo lá Mudou a lua Tem multidões São reações Meu planeta tá foda Guerras fora de órbita Não planta amor Não colhe amor Vive o terror Quer ir se dizimar? Tente, tente, tente Tente se salvar Tente, tente, tente Tente se salvar Tente, tente, tente Tente se salvar Como? Como são as dimensões? Como trafegar entre as dimensões? E o que que tem? O que que tem nas outras dimensões? Suba a nave mãe pra que eu possa encontrar Além do alcance onde eu quero estar Conecto minha alma pra se elevar Sem espaço nem tempo Vários lugar Mano acredita Vários lugar Contornados por luz Livre sem ninguém nos pegar Agora podemos voar Bem longe daqui Eu consigo ver Também senti Que me faz crente Pra poder subir E ultrapassar dimensões Eu não posso cair Gravidade nos mantém Intacto mano No lugar certo Maloqueiros Elevado mano Em plano profundo Construme a paz E você também Tente começar Acima da terra No meio da montanha Arburu da selva Pra respirar Brisa da areia Na frente do mal A cheia reflete Pra contemplar Acendo do nectar Coloco os sentidos Pra meditar Intuição É da cada gueto Um paradigma Eles cultivando dogmas Prossigo desvendando enigmas Unificando a minha alma Com os chakras Em sintonia Baseado entre os dedos Terceiro olho Sabedoria Baseado entre os dedos Com os chakras Em sintonia Baseado entre os dedos Terceiro olho Sabedoria Baseado entre os dedos Com os chakras Em sintonia Baseado entre os dedos Terceiro olho Sabedoria Baseado entre os dedos Com os chakras Em sintonia Baseado entre os dedos Terceiro olho, sabedoria Baseado entre os dedos Com os Chakras em sintonia Baseado entre os dedos Terceiro olho, sabedoria Baseado entre os dedos Baseado entre os dedos Baseado entre os dedos Satisfação total, estúdio palco livre Estúdio Cajuru, direto de Curitiba pro mundão 8586, confira nosso álbum Times Lançamento no mês de abril, já tá nas ruas pra download Yo, vamo que vamo rapaziada Memphis Leste, Pinhais Costa Leste Tente se salvar, tente se salvar Tente, 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 tente se salvar